Olá, eu sou a Carla Marcos, gerente-geral da Young Living do Brasil. Que prazer poder estar aqui conversando com vocês, porque eu tenho um convite muito especial. Um convite de coração para coração. Afinal de contas, você já sabe o poder transformador dos nossos olhos essenciais. Então, vem comigo escrever essa história aqui no Brasil, transformando 210 milhões de vidas! E nós somos um país que compramos por recomendação. Nós acreditamos naquilo que você fala. E é por isso que nós somos o sexto país no mundo em venda direta. Incrível! O brasileiro adora o relacionamento e adora comprar por essa recomendação. Muito bem! Com isso, nós temos, de acordo com o Gabi Sanches, a oportunidade de sermos o terceiro país do mundo em três anos. Esse é o desafio Gabi Sanches para o Brasil. E eu quero você aqui comigo, construindo o Brasil e levando os nossos olhos essenciais, os nossos produtos, para 210 milhões de brasileiros. Nós temos uma estratégia muito forte de atração e retenção. E somos o primeiro país da Young Living no mundo, em 25 anos, em patrocinar um grande programa culinário, como é o Masterchef. Nós estamos aqui com uma estratégia forte de atrair e reter. E o Masterchef tem um grande papel de convidar brasileiros a começar a usar os nossos olhos essenciais na culinária. E ainda com tudo isso, nosso país é lindo, cheio de recursos naturais e com muitas novidades que esperam vocês por aqui. Vem comigo construir o Brasil. Você é essencial! E aí E aí E aí E aí E aí